Meu celular mó da avião, pra você para de ligar Diz que fala mal, mas na verdade quer voltar Por que que ex é assim? Inventar mó mentirada Fala mal é fácil, foda é largar sentada Fala mal é fácil, foda é largar sentada Fala mal é fácil, foda é largar sentada E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe do final E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe do final E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe do final Mente pra caralho, mas já sabe do final Na falta de amor e carinho Meu celular mó da avião, pra você para de ligar Diz que fala mal, mas na verdade quer voltar Por que que ex é assim? Inventar mó mentirada Fala mal é fácil, foda é largar sentada Fala mal é fácil, foda é largar sentada E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe o final E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe o final E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe o final E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe o final Mente pra caralho, mas já sabe o final MC Frog, MC Leozinho Lançando mais uma novidade pra elas E ela fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sabe o final